Oi, bom dia! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tô me arrumando aqui pra ir pro... Pra um passeio que eu vou fazer. Eu moro numa casa alugada, né? Mas eu moro numa casa alugada. E a pessoa que é responsável por cuidar daqui... Então a gente vai conhecer um jardim hoje, aí eu tô dando uma arrumada, porque é uma viagem de trem, então a gente vai viajar de trem, tá? Tô usando esse protetor solar, mas tá assim, no final. Que protetor solar você usa? Deixa aí nos comentários um protetor solar que você gosta, que ele seja muito confortável e sequinho, tá? Porque eu gosto desse tipo de protetor. E aí por cima, só pra tampar espinha, essas coisas assim, E pra tampar umas descolorações, eu vou passar um pouquinho só de BB Cream, que também tem proteção solar. Só pra passar assim, sabe o que é? Ela é uma coisinha de veludo. Então, ajuda já. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Acompanhe. Hoje, esse vídeo vai estar na segunda-feira, tá? Segunda-feira à noite. Pra eu ter um tempo de editar melhor. Ó. É isso. Então, esse é o rolê. Vamos passar um blushzinho aqui também, pra não ficar tudo só branco, branco. Esse é um blush de uma marca polonesa, que se chama Golden Rose. E aí a gente vai passar aqui. Não é nada. Nada, nada, nada. Só... Só pra ter uma coisa ali, uma... Uma leve, leve, leve cor. Ok. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo certo? Tudo certinho? Vamos... Ó. Vou assim com o meu macacão. Esse macacão vai virar coisa de mim. Eu ainda preciso aprender a usar macacão, porque ele incomoda. Eu já preparei de manhã a minha salada, pra eu levar, tá? E aí... Aqui tem o sal e a pimenta. E o óleo e a manteiga. Essa aqui é a salada do segundo dia. Ai, eu amo essa parede que eu fiz. Essa aqui é a salada do segundo dia, então se você tá interessado em descobrir qual é, vai lá no blog do terceiro dia, mais ou menos. Tá bom? Então agora, a gente vai fazer o café da manhã. E eu já tenho que correr, porque eu já tô atrasadíssimo. Tá certo? Então eu vou fazer as coisas aqui e mostro pra vocês depois, tá? Menina, que correria que foi agora, hein? Vamos, então, colocar a saladinha aqui. Eu não preciso desse papel, mas eu quero colocar um papel aqui. Esse vai junto. Eu tenho esse aqui, ó, que eu comprei na Daiso. Quando tinha aqui... Fazia um hashi. Ó, que fofinho. Só que eu vou levar um a mais, por questões, né? A salada a gente não precisa de faca, então não precisa de uma faca. Aí eu vou levar um smoothie pra tomar dentro do coisa, e o resto eu vou tomar aqui, por questões de tempo. Sabe que eu acho que eu tenho um espaço pra colocar essa manhã ali? Ah, não cabe. Olha, que gostei. Tem ideia dessa... Será que cabe aqui? Seria fofinho, tipo... Ah, oi, Koubi. Uma lancheira, olha. Não é fofo. E aí na lancheira cabe isso. Perfeito! Eu comprei tudo na Daiso, essas coisinhas. Olha, o almocinho da gata. Na Minnesô, na Minnesô. Não tem mais Minnesô aqui. Aí a gente coloca ele assim, sentadinho. Esse... Esse smoothie, o problema é que eu acho que vai abrir. Então a gente vai colocar aqui na lateral. Tem uma meia aqui. Fazendo o quê? Luva. Tudo errado da bolsa. A gente vai colocar aqui nessa lateral. O resto é essa balança... É, balança. Vou colocar a câmera e a bateria extra que eu tô levando. E partiu. Partiu viajar pra... Biawekwats. Biawekwats, eu acho que é o nome. Se chama a Igreja Branca. É uma cidadezinha pequena. Mais ou menos uma hora daqui. E vamos lá. E aí, chegamos aqui. Ui, tá todo preto. Mas eu acho que é a luz. Chegamos aqui na estação de trem. A estação de trem de Wrocław é assim. É um edifício muito lindo. E aqui dentro você encontra mercado, McDonald's, Starbucks, Costa Café. E aí, ali tem umas... Nossa, tem muita gente aqui, por sinal. Tem uma galera sentadinha ali. E é um prédio muito, muito, muito lindo. Deixa eu tentar mostrar assim por cima. É que tá contra a luz. Mas é um prédio muito, muito bonito. E aí a gente tá indo lá pra... Eu tô meia hora adiantado. Eu prefiro. Então aqui na frente tem umas lojinhas também. Tem um hotel. Então a gente tá indo lá só mesmo porque eu tô adiantado. Só pra ver o horário do trem e tudo mais. E aí a gente tá indo lá só mesmo porque eu tô indo lá só mesmo porque eu tô indo lá só mesmo porque eu tô indo lá só mesmo. Tá chegando. Certo? E ali tá o que vai sair. Ui? Então o meu é de meio-dia e um. E é no perão 4. É no andar 4. Então vamos. Então é assim mais ou menos. O teto é um teto bem bonito. É muito bem decorado. É uma... Não sei a história da estação, mas é muito bonito. Então é... É bem, 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 bem interessante. Então pra lá tem umas lojas. Pra cá tem umas outras lojas. Só que aí a gente vai reto. E eu já vou ficar no local. Deixa eu só confirmar mesmo se é o que eu... Que eu vi. Aqui. E ele tá no andar 4. E é uma coisa que eu odeio aqui, sabe? Que eu nunca me encontro... Eu odeio andar nesses... Nesses trens. Porque eu realmente nunca me encontro qual pegar, qual andar ir. Então o perão é isso aqui. Como se fosse o... Ui? Quase bati no moça. O perão é como se fosse a plataforma. Certo? Então o nosso é o 4. A gente vai andar, ó... O 2. E tá lotadíssimo. Lotadíssimo. Algumas pessoas com máscara, outras pessoas sem máscara. O perão 3. Então o nosso é o próximo lá. Então... Perão 4. Então aqui é a entrada do... Do... Do perão. E ali pode subir de elevador. Então vamos. Tá meio torto essa câmera hoje. E aí é assim. Às vezes aqui aparece o nome. Sabe? Do coisa onde você vai. Ou nessa companhia. Cadê? Coleiro Noswalski. Não sei. Ah, aqui também. Às vezes funciona. Não sei como funciona isso. Mas eu coloco sua mala lá embaixo e aí ajuda a subir. Vou te mostrar uma outra vista aqui da... Ó. Não é uma situação grande, mas é ok, sabe? Então é isso. Vamos lá. Ó. Aqui é o trem. Vamos entrar. Ó. Então o trem tá indo pra... Pra cidade de Albeves. Então ele é assim. Tem uns locais. Tem uns locaisinhos pra sentar. Eu não sei nunca quando é a primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe. Eu apenas vou sentar. Porque no... Esse é o aplicativo, ó. Aqui no aplicativo não fala... É apenas... Só fala, né? Que é... Segunda classe. Classe 2. Mas aí não fala se eu posso sentar em Any Places. Então eu vou sentar nesse Any Places aqui. De frente. Porque o trem tá indo pra lá. Então é isso. Então é isso. Ó. Minha blusinha. Eu adorei essa blusa que ela pinta. Tipo, eu queria uma branca dessa. Seria tudo. Ou eu mesmo posso fazer uma branca, né? A gente podia fazer um vídeo disso. Eu pintando uma camiseta. O que vocês acham? Então. Minha blusinha, meu macacãozinho. O problema de macacão é que quando você senta, ele espreme tudo a sua pança. E aí você... Ele espreme porque você... Ele tem que tá bem certinho aqui, ó. E aí se não tiver bem certinho, ele fica folgado. E aí se ele fica folgado, você fica desconforto... É... É uma... Ui, tô me ligando. Pera aí. A gente tá no monastério chamado Happy Monastério. Não sei muito o que falar, mas... Iamos visitá-lo. O que foi escrito? O que foi escrito? O que foi escrito? Isso foi, claro, o antigo polícia, mas o significado foi que o homem dizia a mulher, E aí você resta e eu vou fazer o trabalho para você. Eu preciso desprezer. O que? Isso é maravilhoso. A gente tá visitando a igreja do monastério. Então vocês vão ver que é bem antigo as coisas. Tô desregulado até. Uau! Tô desregulado até. Tô desregulado até. Tudo isso é feito de madeira, tudo isso é feito de madeira, olha isso, é incrível, é realmente muito lindo, é lindo demais, olha essa mini área, é lindo, real assim, muito lindo, olha esses banquinhos para você sentar. Agora por trás do altar, olha como era o altar, essa área está fechada. Geralmente nas igrejas, pelo menos perto do lado de casa, tem pessoas que foram sepultadas aqui. Olha o outro, uma outra pintura muito linda. Olha o tapete, olha aquele tapete. Eu amo isso. É incrível, é realmente muito incrível. Olha o tamanho, é incrível, certo? Olha o tamanho dessa pintura. É gigante. Olha o tamanho do outro. Olha o tamanho do outro, olha o tamanho do outro. Não é mais um pouco de novo. Não usamos mais isso. É um pouco mais de novo. É muito bom, mas isso significa que eu vou... Porque é algo sobre... Formar uma taxa. Sim, sim, taxa. Você pode olhar para a foto, olha lá. Olha, olha, olha. Olha, olha. E aí, espera! Ah, rápido, rápido! Wow! O que é que se tornou um bolo? Sim! Ok, tudo bem. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Isso é muito legal. Ai, o rato é tão bonito. Oh, meu Deus! Uau! Talvez um... Não é tempo, né? Eles estão cozinhando lá. Está incrível, realmente incrível. Eles estão cozinhando lá e eu fiz a minha salada próxima de casa, né? Como vocês viram. E aí, eu estou fazendo a minha saladinha aqui. Triste, ó. Na luz. E aí, é isso. Eles vão comer uma comida maravilhosa indiana e eu vou comer uma salada. Mas tudo bem, a gente está aprendendo dia a dia. Oi! Tudo bem? Hoje é um outro dia e a gente vai começar a gravar uma nova sequência de vlogs. Então, você vai conferir isso só amanhã. Mas eu estou vindo aqui para finalizar o vlog de ontem. Ah... Ficou um pouco confuso. Eu acho... Eu não vi ainda as gravações, as filmagens. Mas eu acho que ficou um pouco confuso para onde eu fui. E o que eu fui fazer. Mas, basicamente, foi assim. Onde eu moro é a casa de uma pessoa que uma outra pessoa cuida para essa pessoa. E essa pessoa que cuida, ele é um artista. E eu tive o prazer de conhecê-lo aqui, por ter que vir arrumar algumas coisas. E ele me convidou. Ele tem um jardim na casa dele. Que é incrível. Incrível. A casa deles é realmente maravilhosa. O casal, né? O marido e a mulher. E eu me senti tão bem lá. Tão bem. Tão bem. Que eu acho que ficar gravando não seria a melhor opção. Primeiro. Eles nos informaram bem, gentilmente, que gravar o jardim não era permitido. E aí, filmar dentro... Se eu já não filme dentro da minha casa aqui mostrando, eu não ia filmar a casa deles. Mas era uma casa incrível. Uma energia maravilhosa. Foi uma tarde tão incrível. Tão... 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 Tão mágica, assim. Foi muito gostoso. Aí, o que aconteceu depois? Eles nos trouxeram... Dessa cidade. Porque foi uma cidade a 40 minutos daqui. E... Na volta eu parei e encontrei umas amigas. Mas foi muito rápido. A gente se encontrou, pegou a bicicleta e veio pra casa. Então, ontem, no final do dia, não teve muita coisa pra eu mostrar. Então, por isso que eu não gravei. Eu fiz novamente o meu... Smooth quando eu cheguei em casa. E aí... Aí é isso. Acabou o dia. Tá? Então, esse vídeo é só mesmo pra finalizar. E eu vou começar a gravar outro sobre o dia de hoje. Tô fazendo já um ovinho ali. Então, a gente já vai falar. Tenha um ótimo dia pra vocês. Um beijão. Tchau, tchau.